Se tem um sistema da Microsoft que eu acho que ele é pouco utilizado e muitas das vezes menosprezado pelos usuários, é o Microsoft Lists. Para mim, ele é indiscutivelmente o sistema mais dinâmico da Microsoft hoje e uma das ferramentas mais robustas que existe lá dentro. Ele por si só é uma ferramenta até bem simples, porém, quando você utiliza ele da forma correta envolvendo outros projetos, ele fica uma ferramenta além de robusta, muito dinâmica e que pode resolver problemas das mais diversas áreas. E é por isso que nesse vídeo hoje, o que eu resolvi trazer foi 10 utilizações práticas que você pode ter dentro do seu negócio através do Microsoft Lists. Ela é uma ferramenta extremamente robusta, integrada ao SharePoint, integrada ao OneDrive e que pode manter a organização do setor muito melhor do que deixar ferramentas externas ao ecossistema Microsoft rodarem dentro da sua empresa, criando aquele emaranhado de soluções. Acompanhe esse vídeo porque hoje a gente vai falar aqui, como sempre, de gestão, planejamento e muita, muita contabilidade estratégica. Pessoal, tem um desenho que eu uso para mostrar o Lists em algumas apresentações que eu quero primeiro apresentar aqui para vocês. Ele é o material do seminário que a gente faz da implantação do Office dentro das empresas. Então, esse é um momento que a gente treina os gestores e a gente gosta de mostrar para os gestores o que tem de novidades nas ferramentas, para que elas servem, até para que eles, como gestores, enxerguem nas ferramentas as possíveis soluções para o problema deles do dia a dia, porque eles conhecem muito mais do que a gente. Esse aqui é um modelo que a gente apresenta o Lists dentro de um seminário. O que acontece? O Lists nada mais é do que uma estrutura onde eu consigo determinar as colunas que eu quero trabalhar e criar registros em linha. Ou seja, ele é uma tabela, num contexto de um banco de dados. Então, um banco de dados é formado por várias tabelas e essa daqui é uma tabela. Mesmo modelo do Excel. Porém, o Excel já vem com uma estrutura gigantesca de planilha e você vai montando ali dentro das suas tabelas. Aqui não. Cada lista vai ser uma tabela determinada com a quantidade de colunas determinadas e o que deve conter cada uma dessas colunas. Porque aí a gente entra no contexto de banco de dados, de dados estruturados. Então, você pode ir lá escolher o que você quer em cada uma das colunas e determinar o que essa coluna aceita. Se é um texto, se é um usuário, se é uma opção, se é uma data, se é um valor. E depois você vai preenchendo isso no decorrer da necessidade. Então, por exemplo, aqui eu criei um para falar de vagas. Vagas que estavam em aberto na empresa. Então, eu tinha o cargo, auxiliar de assistência, que é só um teste. O controle da vaga, que seria auxiliar financeiro. O solicitante, que foi o Carlos Pires mesmo. A descrição da vaga e a data limite. Olhando só para o list, ele é basicamente isso aqui. Porém, quando você integra ele com outras ferramentas, nesse desenho, o que a gente fazia? A gente tinha um controle de requisição de vagas. Então, aí já vai a primeira grande possibilidade dentro do list. Controle RH. Vamos colocar controle de RH pensando em controle de vagas e controle de candidatos. Eu até tenho aqui uma lista que eu ia colocar. Primeiro, controle de recursos humanos. Então, isso aqui, como a gente fazia o controle aqui nesse cenário? Eu pegava um formulário, pedia as pessoas para preencher o formulário, quando quisesse uma vaga nova, informando o cargo, a categoria, o que esperava daquela pessoa, todo o detalhamento da vaga. Isso, automaticamente, quando preenchia o Forms, caía lá dentro do list, gerando uma demanda de contratação. Então, eu tinha lá. Novo analista fiscal. Era uma substituição ou uma recolocação? Uma nova posição. Ah, nova posição. Então, quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que espera? Quando espera contratar, detalhe, com alguma outra observação do setor, da área, do responsável, fazia tudo isso dentro do Forms e o Forms integrava com isso através do Power Automate. Esse vídeo não é para ensinar a fazer automação. Então, eu vou falar de possíveis soluções. E isso a gente controlava dentro do SharePoint. Então, ele virava uma gestão de tarefas dentro do SharePoint. E eu podia até conectar um BI e ver o número de pessoas que pediram rescisão de uma determinada área, reposição, áreas que estavam solicitando novas contratações com certa recorrência. Uma primeira usabilidade é o quê? Gestão de recursos humanos. Então, vamos começar a documentar isso aqui para ficar um pouco mais claro. Vamos abrir aqui um Mind, só para a gente ir acompanhando o que a gente já está criando. Então, vamos lá. 10 utilizações do List. Então, a primeira, gestão de recursos humanos. O que eu posso fazer aqui em gestão de recursos humanos? Primeira coisa que eu posso fazer, controle de vagas em aberto. Ou seja, eu controlo as vagas que são sendo requisitadas, que é basicamente aquele controle que eu já desenhei para vocês. Então, eu posso vir aqui e colocar o seguinte, qual é o nome da vaga, o requisitante. Depois do requisitante, eu posso fazer um Chá, que é o que eu espero dele, conhecimento, sustentabilidades e atitudes. Eu posso colocar data limite. Se é uma reposição, ou seja, uma substituição de alguma pessoa, vai envolver uma rescisão, uma demissão, algo do tipo. Ou uma nova posição, quer dizer que o departamento está crescendo. É uma outra opção. Além disso aqui, eu posso controlar o quê? O banco de talentos. Então, as pessoas que se candidatarem dentro da empresa, eu posso ir controlando esse banco de talentos de forma estruturada aqui dentro. Além de eu conseguir controlar o banco de talentos, eu posso vincular cada um dos candidatos a uma vaga em específico que ele está se candidatando. Então, eu posso fazer toda a gestão do banco de talentos. Além do banco de talentos, eu posso colocar aqui, por exemplo, a vaga que ele está concorrendo. Eu posso colocar o estágio que ele está. Da mesma forma que aqui em cima também, eu posso colocar o status. Essa vaga já foi divulgada, ela está em divulgação, está em seleção final, está em entrevista. Então, eu posso colocar o status dele. Eu posso colocar os dados dele, os conhecimentos, formação. Então, eu posso colocar o próprio currículo lá dentro. Então, por exemplo, se eu pego uma lista aqui, deixa eu ver se eu pego uma lista. Lista de contratação e seleção aqui. Pronto, você quer uma lista, só para poder ter um exemplo. Na hora que eu clicar aqui em adicionar novo item, aqui nessa tela da lista, que inclusive é muito melhor do que a outra, eu posso até anexar o próprio currículo da pessoa aqui dentro. Eu conseguiria fazer toda a gestão do meu banco de talentos. Ademais, eu podia controlar os próprios funcionários. Eu poderia controlar dentro dessa questão do funcionário. Aniversário. Datas comemorativas que não sejam necessariamente de aniversários. Eu posso controlar dentro daqui também, data, por exemplo, de vencimento de informações relevantes, como por exemplo, CNH. Carteira Nacional de Motorista. Carteira Nacional de Habilitação, né? Falar do jeito certo. Dentro de RH, eu poderia colocar muitas outras possibilidades. Eu poderia controlar aqui treinamentos. Quais os treinamentos que cada cargo precisa ter e quem tem esse treinamento. Ou eu podia colocar o grupo de treinamentos aqui. Então eu ia listando o tipo de treinamento, quantas horas ele tem, para que cargo que ele é essencial. E aqui eu ia colocando, ou dentro do funcionário, eu criava um outro, de quais funcionários receberam cada tipo de treinamento. Então isso também é muito importante. Mas vamos para o próximo, senão a gente fica muito tempo aqui no RH. É só para ter ideias. Esse daqui é essencial e gestão de projetos. Vocês já devem conhecer bem porque eu falo dele toda hora. Gestão de projetos. Aí aqui, cabe vocês voltarem e dar uma olhada no vídeo que eu fiz só de gestão de projetos no List. Você pode criar um portfólio. Você pode criar linhas base dentro desse projeto. Você pode controlar os projetos em si. E você pode controlar as tarefas vinculadas aos projetos. Isso aqui, assim, realmente tem muita possibilidade. Então, por exemplo, se eu volto aqui no List e pego aqui. Esse daqui é uma visão que eu estava fazendo. Então, num planejamento estratégico, por exemplo, eu determinei as minhas ações de melhorias aqui e eu gerencio elas por aqui. Se foram realizadas, se não foram, qual foi o status? Como que eu faço isso? Eu posso só vir aqui e colocar uma nova linha de opção, que eu coloco o status. Vou colocar assumido, que alguém assumiu essa demanda, fazendo. Correção, que pode ter dado algum problema durante o fazendo. E cancelado, porque a gente sempre tem que prever essa questão do cancelamento. O simples fato de eu fazer isso aqui... Ah, vou jogar que o valor padrão é nenhum, que é o não atribuído lá. Salvei. Eu venho aqui e coloco em Kanban. Ele vai me mostrar. Eu posso criar um Kanban dessa visão que eu acabei de criar. Vamos salvar esse modo de exibição aqui. Como? E criar um novo. Kanban de status. Vou salvar esse Kanban de status. E vou dar um novo nome e vou editar ele. Vou fazer o seguinte. Vai ser pelo status. Pronto. Eu tenho aqui tudo que não foi atribuído. Aquilo que está assumido. Aquilo que está em fase de correção. Então eu consigo gerenciar as minhas tarefas aqui dentro. Por quê? Porque o Lists mistura uma visão de projetos com Kanban. Toda a visão ali de agenda, tudo isso. E também com uma visão de banco de dados. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e criar mais uma visão nele por calendário. E colocar que eu quero que seja, por exemplo, a data de modificação. Ou eu poderia colocar a data limite. Então, a data de vencimento dessa tarefa. Aqui, por exemplo, eu criei os objetivos do planejamento estratégico. E nos indicadores eu vinculei um determinado objetivo. Dentro dessa visão do Microsoft Lists, eu consigo gerenciar projetos de diversas formas. Inclusive projetos um pouco mais complicados. Eu poderia gerenciar, montar um portfólio, linha base, os projetos, as tarefas. Dentro das tarefas eu poderia ter o status, o responsável, o acompanhamento. Tudo isso é possível gerenciar só na parte de gestão de projetos aqui dentro. Uma outra coisa importante que às vezes as empresas menosprezam. Controle de inventário. Controle de inventário é extremamente importante. Em muitos casos. Então, por exemplo, para o Estado. Tem 20 e poucos notebooks lá dentro de razoável performance. Então, quem está com esse notebook, qual que é a configuração dele, qual foi a última vez que ele foi formatado, qual que são as senhas mestres de administração desse equipamento, que tela, os computadores carregam a segunda tela touch. Quem está com cada uma das segundas telas, também é extremamente importante. Mochila, tela, projetor. Então, assim, tem N possibilidades. Isso não é o resultado que é a empresa de serviço. Mas imagina a empresa que eu vou controlar veículos. Eu tenho até duas opções, né? Eu posso, por exemplo, ter um controle de inventário ligado mais em mobilizado. E o controle do próprio inventário relacionado a estoque, né? Estava pensando aqui, então, por exemplo, você pode ter um software que não tem a possibilidade de você olhar nele a data retroativa. Então, por exemplo, eu quero minha posição de estoque há 10 dias atrás. Há 30 dias atrás. Ele não tem essa opção. Ele mostra o estoque do dia e a movimentação. Você teria que calcular. Então, por exemplo, todo o controle de inventários recorrentes poderia estar aqui dentro. Então, você poderia controlar toda essa parte de monitoramento de inventário, de erros, de falha, de comparativo do inventário do sistema com o físico. Então, tem N possibilidades. Por exemplo, você pode criar uma lista de inventário e a pessoa vai lá e pega o nome do produto e a quantidade que ele tem. E vai criando aquela base de dados para vocês. E depois, você vai lá e compara isso com o seu próprio sistema. Então, controle de inventário. Mas também tem um controle que pode ser usado de imobilizado. Vamos pensar só no controle de veículos que eu estava comentando aqui que eu ia fazer para vocês. Pensa o seguinte. Eu vou abrir o SharePoint para ficar mais estruturado, que é um monte de forma mais visual. Aqui eu tenho o SharePoint em branco, por exemplo, do comercial, mas eu vou usar esse daqui só de exemplo. Vamos lá falar que eu quero criar um controle de imobilizado, de veículos. A primeira coisa que eu posso fazer é criar uma lista dos próprios veículos. Na hora que eu criar essa lista de veículos, beleza, eu crio, jogo ela ali na navegação do site para poder ter uma ideia. Posso vir aqui e falar, deixa eu ver se eu consigo reconfigurar. Vamos colocar aqui o nosso ID, vai ser a placa. Placa do veículo, nosso primeiro ID. Depois, posso colocar o nome dele, porque eu dou nome para os meus veículos, muita empresa faz isso, dá um apelido. Nome do veículo. Eu posso colocar aqui marca. Eu posso até colocar a opção. Vamos colocar que eu tenha só duas, três marcas dentro da minha empresa. Colocaria a marca. Eu poderia colocar aqui Fiat, Volkswagen e Ford. Depois aqui eu posso colocar uma outra opção, modelo. E aqui eu teria esses modelos. Vamos colocar aqui, eu tenho o Uno, o Palio e o Estilo. São esses carros que eu tenho dentro da minha operação. Quando eu faço isso aqui, eu já cadastrei os veículos. O que eu posso fazer? Eu posso controlar os veículos por aqui. Eu posso adicionar uma coluna para falar que é um responsável por ele. Ou então, eu posso vir aqui, criar uma nova lista e fazer uma lista do seguinte. Eu crio uma lista, aonde eu vou vincular quem está dirigindo aquele veículo naquele momento. Quem é o responsável? Data início e data fim desse responsável. Controle de motoristas. Eu posso vir aqui, criar o controle de motoristas. Começa aqui pelo nome. Nome do motorista. Depois eu poderia colocar aqui CNH dele. Depois eu poderia colocar aqui a data de início. Na realidade, eu poderia até puxar aqui um sistema de pesquisa. Vou falar o seguinte, qual o veículo que eu estou vinculando a essa pessoa? Ela é uma consulta. Eu vou buscar onde? Veículos. Vou pegar sempre a coluna... Pode ser o nome do veículo, que aí fica mais fácil. A placa também daria. Então, o que acontece? Nesse cenário aqui, eu vou ter uma lista onde eu vou controlar todos os veículos. Ah, vou cadastrar um veículo novo aqui. Qual que é a placa dele? RRR777. Beleza. Nome. Val. Ele é um Vox. Modelo. Sei lá. Isso aqui. Salvei. Poderia salvar a documentação dele aqui e tudo. Na hora que eu vou no controle do motorista, eu posso falar aqui que o João, da CNHX, pegou o veículo Val, que é o único que está cadastrado lá. Aí eu poderia colocar aqui data de início, data de fim desse controle. Então, vou colocar se seja a data de coleta do veículo, data de retirada. Eu tenho a data de retirada do veículo. E depois, quando o veículo retomar, eu venho aqui e coloco a data de retorno. Essa é uma possibilidade dentro do list para controlar, por exemplo, veículos. Poderia colocar isso aqui. Posso controlar por data, posso ver por calendário. Mas eu também poderia vir aqui e colocar uma lista de manutenção preventiva. Colocar uma lista de manutenção, por exemplo. Mesmo sistema, né? Manutenção. Colocaria uma lista de manutenção. Nessa lista de manutenção, eu vinculo o veículo da mesma forma, por exemplo. Eu vou adicionar uma coluna aqui de pesquisa de veículo, tipo consulta. Vamos colocar aqui, ele vai vir da veículos. Vamos ver que vem com o nome do veículo. Ok, salvei aqui. E aqui, eu posso colocar... Poderia ser opção, vai ficar muito longo. Mas, eu posso colocar aqui a opção de tudo aquilo que eu quero que seja. Posso colocar, por exemplo, adicionar valores manuais. E eu posso colocar aqui, é botão de opção. Não, aqui ele não vai permitir. Eu preciso permitir várias seleções. Então, aí eu coloco aqui tudo que eu quero que ele valide. Por exemplo, em cada um dos carros. Vamos colocar isso aqui, são checklist. Aí eu vou colocar aqui como checklist, por exemplo. Óleo, correia, filtro. Eu coloco tudo que tem que ser feito nesse veículo específico. Então, na hora que eu venho aqui, vou marcar. Por exemplo, agora eu vou fazer a manutenção do... Aqui eu teria que ter colocado o próprio título do veículo. Mas eu posso colocar a data. Ah, manutenção, 45. Qual veículo que eu estou fazendo? Do valgo. O que eu fiz? Olhei o óleo, olhei a correia, olhei o filtro. Beleza, salvei. Então, eu posso fazer tanto o controle do motorista, o controle do veículo, o controle das manutenções. Vai depender da sua criatividade nesse cenário aqui. Então, quando a gente fala aqui de controle inventário, é muito amplo as possibilidades dentro do list. Mas vamos acelerar para a gente poder fazer todos aqui. Esse daqui é muito fácil, porque eu acho que eu tenho um modelo. Planejamento de evento. O que a gente precisa sempre entender é o seguinte, o cenário mais importante aqui é você ter uma visão de como você vai controlar isso. Você notou que eu coloquei tudo dentro do SharePoint? No único SharePoint eu coloquei todas as listas? Então, eu criei um SharePoint para aquele cenário. Então, poderia ser uma equipe do Teams com o SharePoint igual para os que ali, ou poderia ter uma equipe do Teams de manutenção e criar um SharePoint só de veículos. Por que eu estou falando isso? Por causa dessa questão aqui dos eventos. Aqui em eventos é muito importante. Aqui no cenário de eventos, eu preciso determinar onde eu vou controlar, porque um evento tem muitas listas. Imagina o que você tem, por exemplo, alimentação, fornecedores. Eu posso controlar datas, equipe técnica, responsável, convidados. Então, é muito importante que você crie o SharePoint para controlar o evento. Inclusive, controlar a documentação do evento. O Liches vai ser para ajudar no planejamento. Então, quando você vem no próprio Liches, aqui, se você vem aqui no Liches e pedir para criar um novo... Não, peraí, desculpa. Estou criando um novo item dentro do Liches. Se eu venho aqui dentro do Liches e falar que eu quero criar um novo, ele tem modelos aqui. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, itinerário de evento. Isso aqui é um possível modelo. Ah, eu quero controlar os itinerários. O que vai acontecer no evento? Eu posso controlar, por exemplo, o próprio calendário do evento. Do que, quais datas acontecem em cada uma das coisas. Tem muitas possibilidades. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, esse itinerário de eventos. E vai mostrar aqui. Café da manhã, recepção, é o que vai fazer nos horários. É como se fosse uma listagem. Para você acompanhar quem é responsável, que hora que tem que começar, que hora que termina. O que ele vai fazer. Tudo isso aqui pode ser feito através da visão do calendário, do contexto do Liches. Mas, quando a gente fala aqui, por exemplo, de um planejador de eventos, tem muita coisa, né? Eu posso, tanto a parte de fornecedores, é muito importante. O próprio cronograma, eu prefiro esse nome. O próprio cronograma do evento. Você pode controlar os convidados. O próprio projeto do evento, porque o evento é um projeto. Tudo isso aqui é possível você controlar dentro do Liches. Só que, a gente já falou o quê? A gente já está no quarto tópico. Sendo que, quando a gente falou aqui de inventário, a gente tinha dois. Então, eu já estou com praticamente cinco opções de gestão dentro do Liches. Mas, vamos continuar. O que a gente tem agora? Possibilidade, controle de cliente. O que você vai fazer com o controle de cliente? Você pode controlar preferências, datas. Você pode controlar, por exemplo, data de aniversário de cliente, preferência de compra, relacionamento. Você pode até fazer um mini CRM. Eu mesmo uso, hoje em dia, para a minha gestão pessoal do CRM, o próprio Liches. Eu sei que tem ferramentas melhores. A gente usa algumas ferramentas com automação na pré-estrada. A gente está mudando até o cenário. Mas, para mim, funciona bem. Então, eu posso tanto fazer um CRM simplificado, colocando as etapas, a estrutura. Como eu posso também gerenciar contato. Eu posso gerenciar relacionamento do cliente. O que realmente esse cliente compra. Quando ele compra. O que ele faz. Eu posso ter todos os dados só de cadastro. Do mesmo. Só um cadastro unificado do cliente como um todo. Cadastro de crédito tem muita possibilidade. Então, controle de clientes é um multo. Que eu não vou me alongar muito. Porque ele é mais relacionado a controle mesmo. Não a ferramenta de gestão operacional. Mas a parte CRM, sim. Muito importante. Que, inclusive, não caso. Eu tenho CRM à parte. Mas, por exemplo, toda comunicação que o cliente faz na empresa. Pode ser registrada aqui dentro. Através de uma integração conforme isso. Sala de reunião. Isso aqui é essencial. Sala de reunião. Na realidade, você pode colocar reuniões como um todo. Você pode colocar aqui reuniões como um todo. Dá para controlar. Outro ponto aqui. Controle de reuniões. Como assim controle de reuniões, cara? Controle de reuniões que você pode fazer aqui dentro. Até faltou um U aqui. Controle de reuniões. Você pode controlar uma sala de reunião. Você pode controlar as reuniões. Você pode controlar uma sala de reunião. Você pode controlar as reuniões, por exemplo, de um determinado comitê. Você pode controlar reuniões de comitê. Uma sala de reunião. Reunião de um projeto. completo tudo que tá relacionado a data e controle você pode porque aqui dentro do lixas até vou pegar outro lista aqui para mostrar para vocês por exemplo esse de painel de controles internos aqui é muito legal muito bacana você pode vir aqui e controlar se esse daqui já tem data não é no controle por exemplo nesse daqui qual que a data que a maioria deles estão deixa eu ver o modo de exibição em grande esse tem a data 30 de 1 de 2020 você pode como ele tem essa visão de calendário aqui só tem que voltar no ano aqui que eles estão você pode ver nos eventos aqui e você pode realocando esses eventos aqui dentro também você pode ir mudando a data deles para você poder fazer a gestão do evento aqui das reuniões estão por exemplo aqui é um painel de controles internos né então todos esses controles tem que ser auditados mensalmente automaticamente eles estavam todos na mesma data mas aqui eu posso colocar todos em datas diferentes então isso aqui também é muito importante e é uma forma de você gerenciar diversas questões relacionadas a datas tudo que está relacionado a datas em projeto seja RH tudo tem aquela mesma visão controle de salas de reuniões é uma possibilidade mas ele é mais para ampliar a visão de vocês em tudo que pode acontecer ali dentro então vamos lá próximo para a gente poder dar uma acelerada aqui senão a gente vai agarrar muito controle de metas esse daqui é muito importante você pode controlar tanta meta batida quanto a bater então por exemplo no planejamento estratégico como que eu faço quando eu venho aqui no planejamento estratégico e defino os indicadores e metas eu estruturo ele aqui dentro de uma forma que o valor esperado eu consiga visualizar e no futuro eu conecto isso aqui no power bi e um relatório o power bi busca aqui dentro o campo valor esperado então valor esperado aqui por exemplo indicador de 100 e de outro lugar de outra base de dados ele busca os números que de fato aconteceram faz o cálculo e compara os dois e me fala se eu bati ou não a meta então tudo que está relacionado a meta indicadores eu posso controlar a meta mesmo que que eu deveria bater eu posso controlar o acompanhamento dessa meta se foi batido ou não essa meta dentro do período eu posso controlar indicadores relacionados a colocar essa meta então posso colocar vários indicadores aqui dentro eu posso colocar essa meta subdividida em cartes né diferentes então posso colocar essa meta de subdividida em etapas dentro da própria tarefa controle de metas é muito bacana eu uso para controlar as metas do planejamento estratégico as metas de ações de melhoria até para saber o que que foi feito o que não foi feito então isso aqui é bem interessante para a gente poder avançar processos por exemplo do departamento de TI por exemplo o departamento de TI tem chamados tem uma ferramenta de você construir chamados dentro do próprio Power Apps que é uma forma da gente conseguir evoluir mas você pode controlar aqui dentro se você não quiser fazer um controle robusto no Power Apps e eu ensinei isso no vídeo mesmo formato daquele que eu falei aqui no começo eu posso criar um formulário para as pessoas preencherem esse formulário com esse formulário preenchido ele cria um chamado dentro do departamento de TI então posso controlar eu posso controlar chamados eu posso controlar os atendimentos relacionados a esses chamados eu posso controlar por exemplo versões de software eu posso controlar versões de software chamados atendimentos atualizações eu posso controlar vencimentos de licença tem muitas coisas que podem ser controladas aqui dentro dessa parte do processo de TI uma outra parte que pode ser controlada são processos de compras e se eu eu uso até aqui na ProResultado eu posso mostrar então por exemplo se eu tô aqui nas equipes e eu venho aqui na equipe por exemplo da própria ProResultado em demandas administrativas eu tenho um formulário para poder fazer uma solicitação de compra então posso fazer uma solicitação de compra explicar data o que que eu quero ser urgente quando faz essa solicitação de compra ele cria uma demanda aqui dentro da parte administrativa da ProResultado e ele vai cria uma demanda aqui dentro dessa parte de compras acho que aqui tá até no planner mas na realidade eu até prefiro usar o próprio team o próprio list porque eles conecta muito bem é uma solução prática então você pode gerenciar a solicitação da compra e você pode gerenciar a própria demanda de compra e automaticamente aqui você pode comprar controlar também a realização dessas compras ou não né então o que foi comprado quanto foi gasto o retorno por exemplo de despesa barra investimento nessas compras ok então vamos lá quantos a gente já trouxe aqui na realidade um dois três quatro quatro cinco seis sete oito nove dez esse é o último esse é o derradeiro que eu ia trazer aqui a questão de orçamento você pode controlar dentro do lixo o próprio orçamento da empresa você pode determinar orçamento por conta do plano de contas e jogar tudo aqui dentro do lixo e ter isso como a linha base do orçamento e depois acompanhar o que foi realizado ou não você pode fazer isso por plano de contas e meses você pode fazer por cento de custo então as possibilidades são diversas você cria uma estrutura já para gerenciar toda a parte de orçamento da empresa fora daquela questão de você gerenciar no excel onde todo mundo consegue mexer editar e acaba que você pode perder seu orçamento então você pode controlar o orçamento de fato previsto é uma possibilidade de controle e você pode controlar por exemplo um projeto de orçamento base zero onde você vai controlar realmente o mapeamento das demandas que devem ser orçadas o valor que forçado e todo o projeto do orçamento base zero esse vídeo aqui era uma visão é uma forma de tentar trazer para vocês uma visão ampla do próprio lixo porque ele pode controlar qualquer coisa na empresa quem tem que ter muito certo em mente e que a gente precisa realmente avaliar aqui você não pode substituir uma ferramenta que você já tem dentro de um rp de forma integrada consolidada estruturada por uma ferramenta paralela então por exemplo eu já tenho processo de compra no rp para que que eu vou trazer ali dentro do lixo a porque tem um determinado tipo de compra que não vale a pena passar pelo processo que ele é muito moroso e poderia ser solicitado aqui dentro para não ter que colocar licença para todo mundo da empresa dentro por exemplo do rp é uma possibilidade aí eu quero controlar os gastos de um projeto dentro do seu rp tem a possibilidade lá na despesa marca o projeto tem então é melhor usar você falar não não tem então você pode utilizar aqui ótimo vai funcionar então coloca o orçamento lá então existe ele possibilidades aqui dentro do office 365 o importante é você conseguir conhecer abrir a sua mente com esse vídeo para entender as possibilidades e depois começar a colocar em prática no dia a dia esse vídeo eu espero que tenha no mínimo aberto a mente você sobre as possibilidades dentro do lixo mostrado que ele sempre tem que ter entregado com o sharepoint um times uma ferramenta desse tipo ele tem as integrações por aí que são muito interessantes que eu não trouxe aqui mas eu posso trazer no próximo vídeo e aí aproveitando você gostando desse vídeo entendendo alguma coisa que é necessário a gente criar um conteúdo para mostrar para vocês para ficar mais robusto como por exemplo a Carlos evolui isso aqui até um dia aí faz um processo de compra completo aqui dentro traz essas perguntas para gente porque isso nos ajuda a construir conteúdos mais relevantes para vocês no dia a dia então espero que vocês tenham gostado se você gostou não se esquece de dar o like se inscreve no canal compartilha esse conteúdo com alguém que você acha que é interessante conhecer essa ferramenta quanto mais like esse vídeo chegar mais animado e mais pobreza vontade de fazer um vídeo igual esse só que só do Power Apps como fazer 10 soluções do Power Apps para o dia a dia do seu negócio se você gostou dá esse like fortalece com a gente se você quer ver um pouco mais do dia a dia da consultoria você já sabe segue a gente lá no Instagram Carlos Pires consultou em todas as plataformas eu fico por aqui e até o próximo vídeo